Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero passar para vocês um projetinho fácil, simples e bonito, já pensando também no Natal. Vai precisar de um rolinho de quando acaba o papel toalha, que ele é mais durinho, ou então aquele do papel filme que ainda é melhor. Esse é do papel filme. Fita de cetim, essa minha é a larga, mas até a que tem 2,5 cm, fica bom. Linha da mesma cor, agulha, alguns chatons ou miçangas, uma vela isqueiro e uma pistolinha de cola quente e tesoura. Então, esses são os materiais que a gente vai estar usando agora. Depois que você escolheu a cor da queda que você quer, você pode fazer de vários tamanhos, com 7 pétalas, pétalas de 7,5 cm, 6 pétalas com 6 cm e 5 pétalas de 4,5 cm. Você pode fazer as 3 e sobrepor uma com a outra, ou apenas uma ou duas, fica a sua escolha. Primeira coisa que você tem que fazer, vai cortar, no caso aqui eu cortei 7 pedaços de 7,5 cm. Agora nós temos que selar essa fita, porque senão ela derrete. Então, nós vamos agora passar só na bordinha assim, ó, lentamente, que ela já vai parar de desfiar. Então, esse é um jeito prático, pra você selar a sua fita, ó, só passar. Ou você pode usar direto no isqueiro, eu acho melhor pra mim assim. Aí fica a seu critério. Pode ser direto no isqueiro. Não se demore muito pra não ficar preta. Ó, quando você passa, você já percebe, é onde que não queimou. E vai fazer isso com todas. Gente, está selada já as fitas. O que nós vamos fazer? Pega a linha da mesma, na cor, né? Vai pegar um pedaço de 7,5 cm e vai dobrar assim na diagonal, olha. Procura deixar o mesmo tanto que você deixou aqui, aqui também. Precisa ser exato, mas pelo menos, mais ou menos, ó, tá vendo? Aí você vira pra esquerda e vai juntar as pontinhas pra fazer como se fosse uma casinha. Ó, junta. Então, ó, vai ficar esse biquinho, ó. Tá vendo que ficou uma casinha? Olha lá. Ficou uma casinha. Lado brilhante e o lado fosco. Aí você vai pegar a linha e a agulha e vai alinhar, é... Fazer primeiro um arremate aqui pra não fugir. Porque depois, quando acabarmos, nós vamos franzir. Pronto. Agora é só alinhavar. Por dentro e por fora, assim, ó. Faz assim, ó. Tudo bem facinho. Não precisa ser o ponto muito juntinho. Sempre deixando as partes juntas, né? E é isso, ó. Já colocamos o primeiro. Vou fazer mais um. Você vai pegar pelo lado fosco. Vai dobrar na diagonal. Dessa forma, deixando... O mesmo tanto que deixou aqui, aqui. Vira pra esquerda. Junta as pontinhas. Bem juntinhas. Pra formar uma casinha. Olha só como formou a casinha. Aí, novamente. Agora não precisa arrematar. Só alinhavar, ó. Nós vamos fazer como se fosse um baralzinho. Cheio das pétalas. Isso aqui é muito rápido de fazer. Fica uma flor tão bonita. Você pode usar em vários lugares que você quiser enfeitar. Ó, mais um. Ó. Virou pra na diagonal. Vira pra esquerda. Junta as pontinhas. Pra ficar uma casinha. Tem que juntar. Pra que ela não deixe o mesmo tamanho. Ó. Virou. É importante que estejam os dois praticamente do mesmo tamanho. Virou pra esquerda. Juntou. Agora ficou certinho, ó. Ó lá. Fez a casinha. Vai linhavar novamente. E vai fazendo o baralzinho com as sete pétalas. Com sete pedacinhos que você vai fazer essa dobradura. Vocês podem ver, ó. Em poucos minutos. Ó. Já foram três. E eu tô bem devagarinho porque eu tô ensinando vocês. Gente, eu vou terminar de pôr. E a gente volta na hora de franzir. Que também é muito simples. Olha só a casinha. O triângulo. Olha só, pessoal. Já coloquei o sete. Agora nós vamos franzir. Agora a gente só vai puxando, ó. Vai puxando. Todas elas. Vai ficar franzidinho. A fita. Ó. Com calma. Pra não ter perigo de arrebentar a linha, né. Ela tá dupla, mas mesmo assim você precisa ter cuidado. Ó. Vai ajeitando. Essa aqui ainda precisa franzir mais. Essa última. Agora é só ter paciência aqui com o jeitinho. Que ela vai ficando bem bonitinha. Olha. Olha. Já vai dando o formato. Agora nós vamos arrematar. Deixar ela aqui, ó. Primeiro arrematar desse lado. Depois a gente junta as duas partes. Segura pra não fugir o franzido, né. Vai dar um lacinho. Vai dar um lacinho. Vai dar um lacinho. Aqui na linha. Pronto. Agora vamos emendar. Com a última, né. A primeira no caso aqui. A última com a primeira. Ajeita direitinho aqui. E vamos agora emendar. Agora eu tô pelo lado avesso aqui, ó. Vocês viram como é fácil? Agora vamos arrematar e cortar. Olha só, gente. Que bonitinha que fica a flor de fita de cetim. Eu fiz já algumas aqui de outros tamanhos. Olha. Então eu tenho assim, ó. Essa e essa são do mesmo tamanho. Então você pode fazer dessa forma, ó. Sobrepor. Eu acho que fica bem bonito assim, ó. Sobreposta. Ainda pode pôr a menorzinha se quiser. Eu acho que se for pra pôr num... Pra um pote. Pra penteadeira, né. Já precisa fazer ela branca ou douradinha. Fica muito bonita. Eu quero fazer para o porta guardanapo. Então o que eu fiz? Peguei esse papel... O rolinho do papel filme. Cortei. E encapei com essa fita aqui, ó. Dei umas quatro voltas. Foi o suficiente pra encapar. Lembrando que tem que selar com fogo a fita. E com a cola quente, eu coloquei... Pra poder colar a fita. Bom. Vamos agora então pôr o pingente nas florzinhas. Pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou pôr cola quente aqui. E vou colocar essa outra aqui em cima. Pra depois pôr a pedrinha que eu escolher. Então minha cola quente já está. Já estava esquentando. Então ela já está quente. Então eu vou colocar aqui. Agora vamos pôr essa outra aqui. Agora eu vou escolher a pedra que eu vou colocar. Então, olha, eu tenho essa pérola. Ó, fica bonito também. Tem esse chatonzinho aqui, ó. Verdinho, que dá um destaque. Também fica bonito. E tem esse aqui, que é esse brilhante aqui. Esse chatom aqui. Eu acho que todos ficam bonitos. Agora eu estou bem indecisa. Qual pôr? É difícil escolher. Esse eu acho que apaga um pouco, né? Eu acho que vou pôr o brilhante. Esse daqui. Então, deixa eu pôr a cola quente aqui. Tá bom o chatom. Mas aí você pode pôr uma pérolazinha, como eu fui pra colocar. Aí você escolhe aquilo que melhor você achar. Deixa eu tirar essa cola aqui. Vou colar em excesso. Agora eu vou pegar aquele rolinho, né? Que eu encapei. Vou pôr cola quente e pôr ele aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito esse porta guardanapo. Gente, tá aí, olha. O porta guardanapo. Olha, eu achei que ele ficou muito bonito. Olha. Então, você pode estar fazendo pra receber sua família. Pra deixar uma mesa bem bonita e gastando muito pouco. Olha aí o tubinho que foi encapado. E tem aqui um porta guardanapo muito bonito. E esse aqui, ó. Tem aí no canal que eu fiz também. É um jogo americano. É só vocês procurarem na playlist lá. Mesa aposta. Porque o canal é dividido em vários temas. Então, mesa aposta. Tudo que eu faço pra mesa aposta. Tá lá. Olha, por exemplo. Ó, o vidrinho. Vamos supor que ele exesse enfeitar esse vidro aqui, ó. Aí você podia estar colocando a fita do jeito que você quisesse. E aí, vai da criatividade. Gastei 5 reais com 10 metros de fita dessa. Então, dá pra fazer muita, muita coisa. Então, gente. Deixo a dica com vocês. Que inspirem vocês a fazer essas coisas bonitas. Tudo que é bonito, eu gosto de dividir. Se você gostou, por gentileza, deixe um like. Se você não é inscrito e também gostou, se inscreva. Que aqui sempre tem uma novidade pra vocês. Gente, eu estou lá no Instagram. Sempre postando as coisas que eu faço. Um beijo. Fique com Deus. E até outro vídeo. Tchau. 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 Tchau.